Para ser feliz, vou correr menos e deixar de me preocupar com coisas puramente materiais e passageiras, por isso tão insignificantes e geradoras de somente ilusão. Para ser feliz, vou olhar mais fixamente nos olhos de quem amo e no seu brilho enxergar os ramos nos quais frutificam a paz que acalenta minha alma e coração. Para ser feliz, vou navegar nas águas que abraçam as florestas, vou voar nas asas dos pássaros em festa, vou buscar nos céus para viver a mais doce inspiração. Para ser feliz, vou fugir das fofocas, das rodas que julgam o meu próximo, sem ele estar ali para defender-se da acusação. Para ser feliz, vou viver no meu cantinho cercado de boas pessoas e quem sabe recitando poesias e cantando a felicidade da vida, ao som de um afinado violão. Para ser feliz, vou viver cada dia como se fosse o último e fazer a travessia que me tira das angústias do mundo e me leva para os braços de Jesus Cristo, minha sublime e eterna consolação. Como faço para alcançar tudo isso sem querer demonstrar tamanha presunção? Acreditando em Deus, acreditando que sou capaz de vencer e cheio de fé e bons desejos alçar aos céus a minha oração. Tudo o que disse acima, sozinho não posso fazer, mas com a ajuda do meu Criador, debaixo das asas do seu amor, tendo esperança e confiança no coração, ó meu irmão, pra mim e também pra você, isso não é impossível não. Amém.